Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que começa nesta segunda-feira em todo o país uma série de atividades em mais de 700 museus. E terminam nesta segunda-feira as inscrições para o prêmio que reconhece experiências bem-sucedidas desenvolvidas por professores da educação básica. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil